Olá, olá! Bom dia, família BLC! Neste vídeo tutorial quero explicar como funciona esse novo procedimento de preencher o formulário como chave de segurança na hora de fazer saque das barras de ouro. Existem várias, bom, diferentes opções, dependendo do país no qual você se encontra. Aqui a gente está solicitando o saque de barras de ouro nos escritórios em Barcelona. E o que eu vou fazer neste vídeo é explicar como deve ser preenchido o formulário depois que a nossa procuração e o nosso pedido foi já aceito pela empresa, pela plataforma. Então, eu aqui já mandei a minha mensagem solicitando a entrega de certa quantidade aqui de barras de ouro e autorizando um terceiro que vai fazer saque por mim. E aqui anexei a documentação que a empresa pede, que é meus documentos, e a procuração, a carta poder. E aqui eu já recebi a resposta dizendo que o meu pedido foi aprovado. E repare que eles estão mandando aqui uns códigos de entrega. Como já estão pagas essas barras de ouro, eu paguei com os ganhos que eu gerei na minha plataforma, as unidades de recompensa eu troquei por ouro, e já estão pagas, então o sistema gera uns códigos para eu poder finalizar esse procedimento. E eu quero explicar aqui como seria feito, olha só, aqui explica passo a passo o que deve ser feito, vou explicar no vídeo para ficar ainda mais simples para você. Eu vou ir aqui onde diz meu depósito de barras de ouro, já fiz aqui parte do saque para ver como funcionava esta nova ferramenta, e agora eu vou gravar aqui com estas que estão faltando. Aqui eu vou escolher das barras de ouro que eu tenho em depósito, eu vou escolher, olha só, vou colocar todas estas aqui de 1 grama que eu tenho aqui, vou colocar esta também e vou solicitar a entrega, clicar nesse botão aqui. E para confirmar, vou ser redirecionado aqui, aqui eu vou escolher outro país, lógico que estou excedendo o limite que eu posso solicitar, neste caso no México, mas na Espanha, então vou colocar aqui Espanha, eu tenho um limite maior para fazer isso aqui. E aí já vem para preencher esse formulário. Como neste caso eu estou solicitando entrega através de um terceiro em Barcelona, eu vou colocar aqui a informação desse terceiro. Aqui país e Espanha, e destinatário eu vou colocar aqui, eu já tenho a informação pronta da pessoa que vai recolher essas barras de ouro para mim. Então eu vou colocar assim. Aqui onde diz região e país, logicamente vai ser Barcelona e Espanha. Aqui cidade é Barcelona. Endereço que nesta ocasião eu vou pegar aqui a rua, já tenho aqui pronta. Este é o endereço. Eu vou passar também para as pessoas que estão solicitando nesta viagem, nesta entrega, para que possam preencher esse formulário. Vou colocar aqui o endereço. Aqui vem o código postal que eu já peguei também aqui, eu deixo toda a informação pronta para fazer isto mais rápido aí para vocês. E telefone, vou colocar o telefone da pessoa que vai receber essas barras por mim. Então vamos colocar aqui os dois. E veja só, eu vou já preencher aqui essa informação, bem rápido, eu vou colocar aqui, clique em Continuar. Aqui se eu quero colocar alguma informação a mais, não é preciso colocar nada. Simplesmente eu vou clicar nesse botão que diz Confirmar o Envio. E eu vou ser redirecionado ao site do vendedor, neste caso, para finalizar esse procedimento. Deixa eu confirmar aqui. Proceder ao pagamento, é esse botão aqui, não é fechar, é proceder ao pagamento. Eu vou ser redirecionado e aqui vem o que eu estou solicitando. Olha só, toda a descrição, nome, detalhe e tudo. E, bom, a lista é um pouquinho longa, vamos para baixo. Lá embaixo você vai ver que diz Pagar com transferência bancária. Neste caso, como eu já paguei com os meus ganhos, isso é maravilhoso, a nossa plataforma que você gera ganhos, são pontos, não? Esse famoso cashback, como vocês chamam aí, a empresa chama tecnicamente unidades de recompensa. Eu uso essas unidades para trocar por ouro, por ouro físico, barras de ouro físico. Não é ouro digital, não é um certificado, não. Então, é ouro, ok? E eu vou usar aqui este método que é o cupom de envio. Onde está esse cupom? Na mensagem que a empresa mandou para mim. Como eu já usei esses dois, vou pegar este aqui, que é o terceiro. Vou clicar aqui, desculpa, vou voltar aqui no site, vou clicar esse código e vou aplicar. Olha aqui, aplicar. Aí está carregando e aqui embaixo já vem as ordens que eu fiz, as outras duas que eu fiz para testar. Aqui essa nova ferramenta, essa nova chave de segurança e aqui já está, a que eu fiz agora também, estão aí pendentes. Então, com isso, esse é o procedimento, é simples e eu espero que vocês possam aí também fazer muitas vezes esse procedimento maravilhoso para aumentar aí seu patrimônio, seu capital, sua reserva em barras de ouro físico, através desta maravilhosa oportunidade chamada Global InterGold. Forte abraço e até o próximo vídeo.